Olá amigos e solidários da causa palestina do povo palestino na condição de presidente da federação árabe palestina do Brasil estou aqui para convocá-los numa grande campanha em todo o Brasil para defender a palestina neste momento a palestina vive aqui no Brasil uma ver com verdadeiro genocídio comunicacional uma verdadeira propaganda de guerra especialmente pelos grandes veículos de comunicação bem como todos aqueles que estão mentindo nas redes sociais neste momento não bastassem as mentiras clássicas resolveram inventar contra o povo palestino verdadeiras fake news uma delas a de que crianças israelenses teriam sido enjauladas esta fake news já está começando a ser derrubada por favor ajude a disseminar o desmentido dessa fake news a outra de que crianças israelenses foram decapitadas esta fake news também começou a ser desmentida nos ajudem a desmentir sobre essa fake news neste momento a grande guerra no Brasil é a guerra por meio da propaganda de guerra não há informação verdadeira sobre a palestina não há equilíbrio informacional não há jornalismo de verdade os grandes veículos de comunicação infelizmente estão promovendo um verdadeiro linchamento midiático do povo palestino infelizmente estão provocando um genocídio midiático contra o povo palestino isso visa permitir legitimar que israel esteja livre para exterminar o povo palestino algo que vem fazendo há 76 anos nós precisamos neste momento que todos os palestinos e seus descendentes todos os árabes e seus descendentes que não são solidários primariamente mas também todos os homens e mulheres de boa vontade justos que sabe que o que acontece na palestina 76 anos um genocídio um apartheid um grande crime de lesa humanidade que produz refugiados cadáveres e escombros precisamos deter isso nos ajudem e para isso desmintam essas mentiras falha a verdade sobre a palestina divulgue o que está acontecendo na palestina mostrem as centenas de crianças palestinas assassinadas apenas de ontem até o dia de hoje mostrem mais ainda tudo aquilo que está nas nossas mídias sociais acompanhe as mídias sociais da fepal a fepal no twitter a fepal no instagram a fepal no tiktok o site da fepal e tudo isso tem notícias tem verdades que podem desmentir isso e dar a verdade sobre a palestina nos ajudem antes que seja tarde demais nos ajudem antes que a solução final que israel tanto quer para palestina aconteça é o maior banho de sangue da história na palestina neste momento acontecendo precisamos parar esse banho de sangue precisamos parar a máquina de guerra israelense precisamos parar a maior máquina genocida da história humana que se chama israel e insight com a morre de sangue é o canal então e aí e aí por eu